Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4, bastidores da Águia 4x4, é isso aí moçada E hoje moçada, chegou o grande dia, o dia de entregar a Garbosa, Garbosa não, modelo Garboso, porque Garbosa Música Então Garbosa Só tem uma, moçada, modelo Garbosa de José, Hilux 2000, veículo impecável, está pronta moçada Vocês estão vendo ela aí de cenário, muito bem, acabou de chegar do lavador, tudo pronto Vamos dar uma olhada lá moçada, então vamos Percebam como ela está pronta, moçada é alinhada né moçada, a caminete de José é alinhada Como vocês viram a análise da pintura, se ela tiver algum retoque é mínimo A revisão pronta Essa frente da Hilux, vamos falar a verdade moçada, essa modelo Garboso é show de bola né É muito top moçada Muito bem moçada, do BDA, olha aí a caminete do José, prontinha para ser entregue Hoje ele vai chegar aqui moçada, lá pelas 16 horas Claro moçada, vou tentar colher o depoimento dele Ele não vai poder dar nenhum feedback né moçada, porque afinal de contas ele não deu caminete ainda Mas espero que ele atenda as expectativas dele, fica satisfeito né Glória a Deus por isso, tomara que ele fique satisfeito moçada Caminete pronta Mandei colocar um jornalzinho aqui ó, para quando ele chegar O pessoal foi buscar né, ele já sujou aqui Então quando ele chegar a gente tira o jornal Se alguém precisar manobrar ela ou alguma coisa Já está tudo o jornalzinho feito, belezinha, beleza moçada Aqui feito um retoque Aqui no banco, um retoque não, um remendo né Muito bem Não acha mais essa capa original né moçada E aqui moçada, por dentro da camina de do José Impecável essas Hilux né moçada Como é que pode um forro de chá, esse forro de banco Tem 20 anos moçada Tem 20 anos moçada, esse forro de banco aqui ó Impressionante não é mesmo Aí eu desmontei ela por dentro moçada, para fazer a barba de águia E achei o manual dela Vamos lá do outro lado e vou mostrar para vocês Achei o manual da Hilux do José Hilux modelo Garboso Só que está aqui o manual Está vendo? O manual está grampeado Então vou deixar grampeado Vou deixar aqui dentro ó Vou mostrar para o José Deixar ali dentro, aqui dentro Então deixa aí o porta-luvas A parte de câmbio da alavanca A gente limpou aqui moçada Deu uma limpada aqui Passou um sebo de carneiro aqui ó Sebo de carneiro não né Passou uma barba de águia aqui dentro Moçada, para entregar o carro para o José Tudo limpinho, tudo cheirosinho Nota 10 Então é isso aí moçada Esticamos a lona Vou esticar a capota marítima né Mandei lavar a carroceria por dentro A caçamba Olha aí, olha aí Beleza né moçada Que beleza moçada Olha só como essa tampa fecha Então é isso aí moçada A gente desmontou a camionete Da parte de tração Freio traseiro que a gente colocou novo Sapata Foi mexido em cardan Na parte de tração Roda livre Cubo Vocês viram o vídeo de teste da roda livre Certo? Eu fiz um vídeo específico da roda livre Do teste dela O câmbio foi revisado Você teve um vídeo também falando do câmbio No tanque moçada A gente removeu o tanque Lavou o tanque por dentro Pintamos e botamos ele de volta no lugar E vou resumir com duas palavras Parabéns Feito essa troca de fluidos da camionete Moçada do BDA Então é isso Camionete está pronta E claro né moçada Acho que a gente precisa escutar A melodia né Vamos escutar a melodia Então vamos Deixa eu chamar alguém aqui Vitor Dá uma partida pra mim aqui Abre o capu pra mim também ali Pra você conseguir abrir o capu com a mão só moçada Vou ter que segurar aqui com a mão né Pra levantar a vareta do capu E olha aí moçada do BDA O motor da camionete do José moçada Pronto Vamos lá escutar a melodia Então vamos É muita melodia É muita melodia né moçada Esse motor Esse motor ele toca música moçada Esse motor toca música Esse aqui é impressionante Com média radiador nova Radiador revisado Tudo certinho moçada Olha o motor O motor filtro Ó Moçada nota 10 Então é isso moçada Então é isso aí moçada do BDA Camionete do José Pronta Beleza E assim Nós não vamos enterrar Não vamos encerrar agora Mais um vídeo do BDA Eu vou Falar com o José Quando ele chegar A gente vai trocar um Bater um papo Beleza E assim que a gente bateu um papo A gente encerra o vídeo Combinado Então é isso aí moçada Daqui a pouco Se Deus quiser o José chega aí Daqui a pouco não Ele vai chegar lá pelo final da tarde hoje A gente troca uma ideia Grava o depoimento dele E vamos ver o que ele tem a falar pra nós aí Sempre É sempre bom ouvir a palavra do cliente Ainda mais sendo escrito né Ainda mais esse prestígio moçada Porque realmente Mandar as camionetes do Rio Grande do Nosso pra cá É uma grande responsabilidade moçada Foi uma grande responsabilidade pra nós Realmente eu espero que em nome de Jesus Nós tenhamos atendido as expectativas do José Beleza moçada Então é isso aí Pronto Moçada do BTA Estamos aqui moçada Findando esta jornada moçada Esta verdadeira epopeia E mais importante moçada Tudo com a condução do Todo Poderoso Estamos aqui Nós estávamos conversando com o José moçada As coisas que aconteceram Vocês precisam ouvir O fato de que o José falou comigo da Bolívia Lá Acho que quando você falou da Bolívia Há um ano atrás Há um ano atrás Você falou da Bolívia Moçada desse aqui é o grande José O dono da garbosa Fala maluco A gente está aqui na Águia Auto-mecânica Fica muito alegre Contente de conhecer aqui o Netão Pessoalmente Conhecer a oficina E conhecer a caminhonete Que eu ainda tinha comprado Mas ainda não tinha conhecido Comprei do Ranieri Que é inscrito também no canal Do Rio Grande do Norte De Natal E mandou diretamente aqui Para Sinop Que também fica perto Aqui da Bolívia Um pouco perto É Relativo a minha vida Daqui lá vai dar uns 700 quilômetros Pela O carro seria mais perto E aí a gente viajou Viajou agora De Campo Grande Para cá Para retornar Com Garbosa Segunda Garbosa O moçador José Ele veio Deu atraso de viajou Chegou um pouco fora de hora Mas eu falei para o Nilson Nilson Faz um café aí Quatro horas Que ele está chegando Ele vai chegar Quatro e meia Eu me surpreendi Porque quando eu cheguei aqui Já sete e pouca Não foi? Todo mundo aqui na porta Gente Que galera Que povo Aqui unido Viu? É uma família mesmo A família BDA Começando daqui E todos os inscritos Do canal Todo mundo aqui na porta Eu me senti até uma estrela Moçada Ficou todo mundo Garrado na orelha Esperando que o José chegar Falei Espera aí Espera aí Estava o muso Menino chinês Frechneg E o milionário Que está gravando Está até agora Moçada O milionário É o nosso Esteio Dessa empresa Moçada José Como eu falei Nos vídeos Cara É um prestígio Indescritível Cara Para a gente É um prestígio E uma responsabilidade Que eu me senti realmente Na obrigação De prestar O nosso melhor E a gente O que a gente Tentou fazer Todo mundo Como eu falei Para você Todos os mecânicos Cada um fez um pouco Eu falei Faz direito Pinta isso aí Limpa direito E eu falei O que eu vou me buscar Eu quero dar uma lavada Para deixar pontinho Então José Obrigado por esse prestígio Como eu falei Aqui moçada Esse planeta Este mundo Existe um Deus Criador E controlador Não tem como A gente Ver tudo isso acontecendo E achar Que é pela minha Meus lindos olhos verdes Para começar A não ter os olhos verdes Então não é por causa disso Realmente Todo esse Todo esse Contexto É Deus agindo É Deus agindo E como eu sempre falo No canal Que eu diminua E que ele cresça Mais e mais O Senhor Jesus Cristo Muito obrigado José Eu que agradeço Que é isso Cara Que é isso Eu faço votos Que realmente Essa caminhonete Seja Uma manancial De bênçãos Para você Para a igreja Para a igreja Mostrar essa caminhonete Vai trabalhar Na obra Na obra de Deus Então Que traga Que seja Bênção Que seja assim O tanque de guerra Lá Que eu falo Não é Pode montar Na garbosa Que vai dar tudo certo Eu que me sinto Agradecido Pela receptividade Aqui Netão Toda a equipe Que nos recebeu Carinhosamente Tudo que se acompanha No canal É o que a gente vê aqui É a forma sincera De trabalhar É um serviço Honesto A gente percebe A honestidade A simplicidade Da forma que se trabalha Tudo isso E como eu estava falando Para o Netão Esse é o toque Diferencial Que tem nessa oficina A ponto De pessoas Como eu Estar mandando Do outro lado Do Brasil Mandando para cá Tem gente Que não acredita Ah como é que acontece isso Como é que a pessoa Vai mandar Uma caminhonete Do Rio Grande do Norte Vai mandar para ele A gente percebe É a sinceridade Do trabalho Como o Netão Sempre fala Protocolo Protocolo Aqui BDA Protocolo Águia Então eu me sinto Muito agradecido Também de estar Participando aqui Desse vídeo Dessa filmagem E acreditamos Que essa caminhonete Será de grande Proveito De grande bênção Para a gente Poder atender A necessidade Do povo Que precisa muito Glória a Deus Por isso pessoal E como eu estava Falando para vocês Eu falei para o Nilo Nilo Faz um café E aí como o José Chegou um pouco atrás Eu falei Mas já estava Estava quente ainda Vamos ver se está bom Ele experimentou Moçada Fala baixo Ele tomou Três xicradas Daquela Café é bom mesmo José Muito bom Gostei De verdade José Novamente Obrigado Obrigado E graças a Deus Olha Vai ser bênção Vai ser bênção E agora eu vou ensinar Um segredo para ele Tá moçada A caminhonete do José Tem um segredo Mas quem sabe O segredo sou eu Não pode falar O segredo E vocês são bons Para guardar segredo Eu também sou Então eu não vou contar Moçada José Vai com Deus Cara na sua jornada Amém Quem sabe Espero realmente A gente volte a se encontrar Em algum lugar Desse país Ou da Bolívia Ou voltando aqui Ou comprando outra caminhonete Enfim Enfim Está na mão de Deus Muito obrigado Novamente Em nome de toda a equipe Aí Cara Lota 10 Como o pessoal Falou no canal Essa equipe Vai ser uma referência Para nós Aqui Vai lá Vê do Rio Grande do Norte E está aqui Pronta Moçada Beleza Obrigadão Obrigadão Gente Agradeço aqui Ao Netão Ao Milionário Que está aí Gravando o vídeo Toda a equipe Que nos recebeu Aqui Carinhosamente E agradecido A todos vocês Que são inscritos Aí Que estimula Outros A se inscreverem Também no canal Dá like Bicada no like Bicada no like E para não perder o costume Desse momento Tão Glacear Aqui com o Nilze A mensagem Glaceada Beijo Beijo O coração Águia Auto Mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele Abraço Próximo Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL